Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, espero que esteja tudo bem aí. Pessoal, hoje nós vamos fazer aquela receitinha super gostosa. É aquela torta gelada, né? De pão curma, maravilhoso. Espero que vocês gostem. Aqui em casa não sobra nada, ok? Então, gente, antes de partir para aquela receita top, dê aquele joinha para fortalecer o canal, se inscreva e acesse o sininho, ok? Bora lá! Pessoal, aqui eu tenho frango desfiado, temperado, de acordo com o gosto de vocês, ok? Eu coloquei colorau, coloquei alho, coloquei chile verde, coloquei orégano, coloquei pimenta calabresa, coloquei um sachêzinho aqui de molho de tomate para dar uma corzinha melhor, uma lata de creme de leite ou uma caixinha de creme de leite, milho, ervilha e um sachê de azeitona, tá? Então, isso aqui foi o meu frango. Aqui eu fiz um purezinho daquele pré-pronto, fécula de batata e eu fiz purezinho normal, como a gente faz com leite, manteiga, frango, né? E aqui eu coloquei um pouquinho de maionese, ok? Tá bom? Então, aqui a gente tem a batata palha para finalizar o prato e eu não vou tirar da minha forma, eu vou levar nessa forma aqui para a geladeira. Se você for desenformar para servir na mesa e tal, para ficar bonito, você coloca um plástico filme aqui em volta da forma para depois você poder tirar sem quebrar, sem machucar, para ficar perfeito e bonito, tá? Então, aqui, pessoal, a gente vai estar colocando o pão. Eu já comprei aquele pãozinho sem casca, mas você pode estar comprando pão com casca e depois tirando, ok? Então, a gente vai ajeitando ele aqui. Um ajeitadinho. Aqui em casa, o pessoal ama. Fica muito gostoso, né? Para servir. Fica muito bom mesmo, tá? Então, eu espero que vocês gostem dessa nossa receita de hoje. Aqui, o pão vem aqui com a meia boca, vamos dar uma ajeitada, que vai ficar melhor, né? Deixa eu cortar maiorzinho. Eu acho que vai dar uma ajeitada. Esse pedacinho a gente coloca aqui, né? E só faça, né? Porque fica, além de gostoso, é maravilhoso, é saudável, né? São coisas boas que vai. Então, aqui, pessoal, olha, eu vou passar em cima do pão. Aí, pessoal, já coloquei, né? O purê. Agora a gente está colocando frango, uma camada de frango generosa aí nele. Ok? Fica muito bom. Agora vamos fazer aquela camadinha top, né? Com a nossa cenoura ralada, tá? Aqui são duas cenouras grandes raladas, grandes raladas, ok? Aí a gente vai colocar aqui e vai acertar. A gente vai espalhar bem ela aqui, ó. Só faça, porque fica muito bom. E vamos colocar mais uma camada de pão. Vamos fazer outra camada de pão, olha. Tá? Aí vamos passar o purê de novo, né? Tá bom? Em tudo. Pessoal, agora a segunda camada. Você passa tudo certinho de novo. Vai ficar maravilhoso, pessoal. Agora a beterraba, tá? Aqui tem três beterrabas, porque a minha estava pequena. Se eu estiver grande, acho que duas dá. Ok? Feito isso, a gente vai finalizar de novo com mais uma camada de pão. Você aperte, que vai dar certo, tá bom? Feito isso, a gente vai finalizar com a maionese por cima. Pessoal, aí feito tudo isso, a gente vai terminar com aquela batata palha show. Vai ficar maravilhoso, fácil. Aí você deixa na geladeira gelar. Aí sirva gelado, porque fica maravilhoso com esse calor, né? Fica muito bom e é saudável, né, pessoal? Coisas boas, né? Você fazer pra sua família, para os seus filhos. Aqui em casa, todos nós amamos esse... É um lanche, né? Acaba saindo um lanche muito gostoso e vale muito a pena você fazer, tá? Se você for desenformar, capricha. Coloca aquele plástico que vem por baixo, pra sair bem certinho vai ficar lindo. Aí você decora de acordo com o seu gosto, tá? Então fica muito gostoso, muito saboroso. Faça, porque vale muito a pena. Pessoal, essa aqui é a nossa finalização e ficou maravilhoso. Eu cortei um pedaço pra vocês verem por dentro que lindo, que fica, que maravilhoso que fica. Ó, ela pega bem aqui e pega bem aqui. Fica maravilhoso essa torta salgada, né? Essa torta gelada que fala de pão fuma. Fica maravilhoso. Faça, porque vocês vão adorar, ok? E... Fica chupa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Super prática, fácil, saborosa, nutritiva e linda. Então, que vocês saboreiem, né? Aproveite. Fica maravilhosa a nossa torta gelada, né? De pão de forma. E faça que vocês vão gostar muito. Eu só tenho a agradecer a todos pelo carinho. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, ok? Que vocês tenham um dia maravilhoso, uma semana abençoada. Fiquem todos com Deus. Beijos. Falou, galera. Fiquem todos com Deus.